Olá, tem alguém aí no YouTube? Esperando as meninas aqui do Insta chegar. Meninas do YouTube chegando. Oi, Mi. Primeirona, hein, Mi? Vânia, as feuturas de mãe. Oi, Lari. Tudo bem, meninas? Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. Deixa eu tirar esse negócio aqui da minha frente, porque senão eu não vejo vocês. O pessoal chegando. A Day chegou. Oi, Day. Tudo bem? Deixa eu ver quem está aqui. Dressa, Vera, Lene, Grazi. Oi, Vânia. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem, meninas? Saudades de vocês. Uma semana passa tão rápido, né? Andréia, sempre presente. É a primeira live. Consegui. Que bom, Nai. Que legal que você está aqui. As meninas aqui. Olha lá, Lilian, primeira vez aqui no YouTube. Gisele, boa tarde. Oi, Carla. Laila, boa tarde. Andresa, boa tarde. Tudo bem, meninas? Estamos chegando. Hoje eu comecei um pouquinho atrasada. Meu celular estava sem bateria. Falei, meu Deus. Aí eu fui atrás de uma... De um negócio aqui para conectar, porque o cabo não ia chegar. Primeira vez aqui é de... Já falei isso, né? Que louca. Me contem daí, onde vocês estão falando? Já vi algumas meninas aqui que já se manifestaram, dizendo que é a primeira vez nas lives de terça. Algumas carinhas aqui eu já vi de sempre, sempre aqui. Principalmente no Insta. Vão falando para mim de onde vocês estão. Estou de São Paulo. Graças a Deus aqui o tempo melhorou, gente. Porque estava um frio que ninguém merecia. Estava sofrendo. Aí ontem e hoje já saiu solzinho. Ah, Bahia. Que delícia. Saudades. Estive em Salvador. Quando? Do começo desse ano. Passei só, que a gente tirou férias e passou por lá. Mas a família da minha sogra é de Salvador. Olha aqui, assim, na Salvador. Gente, eu estava vendo hoje na minha lista de e-mails. Primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, Rio. E terceiro lugar, Salvador. Bahia. É o que tem mais gente na minha lista. Muito legal. São Luís do Maranhão, 33 graus. Oh, delícia. Gente, eu amo calor. Goiás também deve estar quente. Vem para Belém. Não conheço Belém. Preciso ir. Do norte, eu só conheço Manaus. Mas preciso. Ai, olha que eu fico aí. Fico aqui em casa hospedada. Eu fico. Levo toda a minha prola e meu marido. Quero ver se aguentar a gente. Ai, Rio de Janeiro, tudo de bom. Rio de Janeiro, estou mudando para ir no final do ano. As meninas já sabem. 36 o ano todo. Meu Deus do céu. É muito quente, né, gente? Vamos combinar. Itabu na Bahia aqui. Legal, meninas. Já são 3 e 3. Já temos 28 pessoas. 29 aqui no Insta. 9 pessoas aqui no YouTube. Acho que a gente já pode iniciar os trabalhos. Oi, Fátima. Deus abençoe você também. Oxe, vai para o Rio. Eu vou para o Rio. Eu vou para o Rio. No final do ano, eu estou mudando. Olha, mudou. Morou 5 anos o Rio. Ai, mudou para lá. É longe, né? Rui de Belém, mas pelo menos eu não tenho família tão longe. Por isso que acho que é mudar para muito distante. Mudando de São Paulo para o Rio, está ok, né? Não é tão longe, não. Oi, Tamara. A Carla é de Sorocaba. Estamos perto. Novembro. Estou passeando aí em Brasília para fazer a minha mentoria. Vamos ver se a gente se encontra, né, Fátima? Oi, Miriam. Menina, já estamos chegando aí. Já chegaram mais pessoas aqui no YouTube também. Eu não sei por que a imagem das lives no YouTube fica estranha, gente. Eu não sei por que. Eu queria tanto arrumar isso. Mas eu não sei. Não vou mexer, não, para não dar um problema aqui. Vamos lá, meninas. Hoje a gente vai falar de criatividade. Eu prometi para uma aluna minha que ela se queixou de quando ela passa o preço dos produtos, o cliente desaparece. E eu vou fazer uma live sobre isso. Mas eu tive uma ideia super legal. E aí eu estou providenciando alguns materiais para fazer essa live. E vai ser uma live bem legal. Principalmente para quem faz com a Itbooks. Mas daqui a umas duas semanas eu acho que eu consigo ter o que eu preciso para essa live. Gente, o meu óculos está torto. Ele vai ficar torto toda hora. Porque minha filha quebrou a perninha dele. Então, vou fazer assim mesmo, né? Feito é o melhor que perfeito. Então, vamos lá. Manda um oi para Curitiba. Curitiba, beijos. Legal. Vamos lá, meninas. Então, como a gente já está no nosso... Vocês estão acostumadas. As meninas que estão chegando agora já vão entender. Eu falo muito. Às vezes eu perco a linha e saio falando que nem uma louca. E a gente tem um tempo de gravação aqui no Instagram, que é de uma hora. Se eu falo mais que uma hora, eles me derrubam. E eu não quero que corte, porque é para deixar essa live gravada. Então, eu procuro ser objetiva o máximo que eu consigo para fazer em uma hora. E hoje a gente vai falar de criatividade. Seja bem-vinda, Lúcia. Primeira vez aqui. Muito legal. A gente vai falar de criatividade. Por que eu trouxe esse tema? Uma das perguntas que eu mais escuto no meu dia a dia é... Como que você faz para ser tão criativa? De onde vêm suas ideias? Nossa, você é muito criativa. Eu queria ser criativa assim. E, na verdade, eu vou ser bem honesta, eu me acho criativa sim. Mas nada extraordinário. Nada além do comum. Só que eu tenho alguns hábitos no meu dia a dia que favorecem para que as ideias apareçam. E é sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje. Eu separei aqui 12... Eu vou até colocar mais uma aqui. São 13 coisinhas para a gente começar a pensar e praticar para que a criatividade seja algo mais natural. Que venha mais em espontaneidade, quando a gente precisa, né? E aí eu trouxe essas dicas para vocês. Algumas dicas eu aprendi com a Rafa Capay, principalmente. Já falei dela aqui para vocês no curso que eu fiz, que não existe mais, o Decolalave. E outras coisas a gente vai fazendo intuitivamente, sem perceber. E aí, quando a gente se dá conta, aquilo faz diferença para ativar a criatividade. Deixa eu tentar abaixar um pouquinho a imagem aqui do Instagram. Que aí fica aparecendo a menos teto. Ah, só que aí fica aparecendo muito gorda. Eu postei um vídeo essa semana. E aí, uma seguidora perguntou... Ah! Pera aí, deixei cair tudo aqui. E uma seguidora perguntou... Dani, você está gravidinha? Eu falei... Não, amor. Abarrei a cabeça. É isso aí. Acho que agora está um pouco melhor. Espero que não caia mais o celular. Então, vamos lá. Primeira dica que eu pratico, e essa é uma das coisas que eu fazia intuitivamente depois que eu percebi, que é um ritual da criatividade. Então, sempre que eu vou trabalhar, eu procuro criar um clima favorável ali para mim. Então, tem algumas coisas que eu já faço todo dia que eu acho que me ajudam. Que é, no meu caso, né? É, deixar o ambiente arrumado, porque quando eu termino a costura, é o caos. É o caos. É linha para tudo que é lado. É tecido para tudo que é lado. Botão espalhado. É o caos, gente. Vocês não têm noção. E eu chegar e ter que lidar com isso é uma coisa que já me desmotiva. Então, sempre... Eu acabo o trabalho do dia, arrumo todo o ateliê, deixo tudo organizado, bonitinho, para que no outro dia eu já entre para poder executar a peça. Isso também está relacionado à produtividade, né? Mas é um clima gostosinho. Aí eu boto uma musiquinha ali para começar. Quando eu quero aprender alguma coisa, estou a fim de ouvir um conteúdo também, eu deixo o celular ou o computador com alguma live, com algum podcast, algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim que vai me ajudar ali no momento e comece a trabalhar. Então, pensem aí em coisas que deixam vocês relaxadas, vocês bem, motivadas para trabalhar. E esse ritual é muito pessoal, né? De cada uma. Então, perguntei. O que eu gosto? O que eu gosto? O que deixa o meu trabalho mais bacana? O meu trabalho mais legal? É o silêncio? Tem gente que gosta de trabalhar no silêncio. É o silêncio? É uma música? É eu estar comendo uma coisa gostosinha? Tomando alguma coisa? Ouvindo alguma coisa? Enfim, consultem aí essas coisas que deixam vocês mais felizes e pratiquem na hora que estiverem trabalhando. E outra coisa, comprometam-se com a criatividade. O professor não tem que dar aula todo dia? O pintor não tem que pintar todo dia? O motorista não tem que dirigir todo dia? Se a gente trabalha com criatividade, a gente precisa criar todo dia. E quando eu digo criar, não estou falando só de inventar uma peça nova, produzir algo inédito. Não estou falando isso. É criar não necessariamente relacionado à produção em si, mas criar alguma coisa. Então, deixa um momento do seu dia reservado para criar, para deixar a sua imaginação fluir. Tenha um comprometimento com a criatividade. Às vezes, quem faz meu curso? O que pode fazer? A Dani está ensinando uma peça X. Então, eu vou tentar criar alguma coisinha diferente. Quando as meninas entram no curso, eu noto que há uma preocupação. Porque eu ensino lá as peças, as páginas, e aí algumas falam, ai, Dani, toda com vergonha, com medo. Ai, Dani, eu mudei só umas coisinhas, como se eu fosse achar ruim. E muito pelo contrário. Eu acho incrível. E eu super incentivo isso. Porque quanto mais vocês criam, melhor. Mais ideias vêm à tona. E isso é muito bacana para vocês. E um exercício muito legal, que é o terceiro item aqui. O primeiro foi criar um ritual de criativo. O segundo é comprometer-se. Então, se dedicar uma parte do dia a criar alguma coisa que não precisa ser só relacionada ao trabalho. Pode ser escrever. Pode ser pintar. Pode ser desenhar. Enfim, criar alguma coisa nesse sentido. E o terceiro item aqui, criar desafios para a sua mente. A gente acredita... A gente acredita, não. A nossa mente, a nossa criatividade, ela gosta de obstáculos. Ela gosta de dificuldade. E quanto mais você restringe as possibilidades, mais ela vai tentar escapar. Mais ela vai tentar sair disso. E é aí que as coisas acontecem. É nessa escapada de limitações que as coisas acontecem. Por exemplo, uma coisa que eu faço. E esse desafio para a nossa mente é muito legal não só para a criatividade, mas também para a gente começar a otimizar as coisas que a gente já tem. Porque às vezes você quer criar uma peça. Eu ensinei lá um passo a passo com o botão X e você não tem o botão X. O que a gente costuma fazer, na maioria das vezes, vai lá e compra o botão X. Mas às vezes você tem alguma coisa lá no seu ateliê que poderia substituir. Só que você nem enxerga, nem lembra que tem aquilo. Então, te desafio no sentido de... Bom, eu hoje vou criar... Já fiz vários desses desafios para mim mesma. Hoje eu vou criar cinco páginas direcionadas à alimentação. Aí eu tenho que criar cinco páginas para alimentação usando só o que eu tenho. Porque às vezes a gente dá uma... Ih, parou aqui. Voltou, gente? Eu caí aqui no Instagram. Meninas do Instagram, eu voltei? Estou aí com vocês? Deixa eu ver se alguém responde. YouTube normal, né, meninas? Tudo certo, estão me vendo aí. Ih, eu acho que eu caí aqui. Não. Está chegando, gente? Tem um pequeno delay. A Day falou que está tudo bem. Ah, está bom. Vou continuar, gente. Eu acho que eu caí, mas eu acho que eu voltei, né? É, beleza. Ninguém se manifesta. Está chegando, gente, mas ninguém está falando nada. No YouTube... Ah, voltei. Alguém falou aqui. Beleza, voltei. Então, eu vou continuar. Eu vou voltar, que eu não sei até onde vocês ouviram, eu vou voltar o que eu estava falando, que é criar desafios para a nossa mente. A nossa mente gosta de ser desafiada. E quanto mais limitações ela tem, mais ela fica aguçada para sair dessa situação. E aí que vem a criatividade. Eu estava sugerindo alguns exercícios para a gente trabalhar essa limitação e falei também que isso é bom, porque também nos faz olhar os nossos recursos com mais atenção. faz a gente pensar e otimizar recursos. E aí um dos exercícios que eu já fiz aqui no meu dia a dia. Eu quero fazer um notebook usando somente linha, que não tem como não fazer com linha, botão e fita. E um velcro. E um velcro. Inclusive, eu não sei ainda se tem, mas tinha esse vídeo no YouTube. Não lembro se está lá. Mas aí eu criei um livro inteiro usando só esses materiais. E aí, conforme você vai fazendo, as ideias vão surgindo. Outra ideia. Eu quero criar um livro, por exemplo. Eu sempre falo livro porque é meu mundo, né, gente? Um livro, cinco páginas, usando só alimentação, usando X cores de feltro. Vocês entenderam? A ideia é você criar desafio. Limita mesmo. Limita. E quanto mais você limitar, mais as ideias vão surgir. Ah, vai ter dia que não vai ter ideia. Vai. Vai ter esse dia que não vai ter ideia. Porque isso já acontece no nosso dia a dia de trabalho. Tem dia que não vem. Mas a gente tem que ter aquele comprometimento que eu falei no segundo item. Comprometimento com a criatividade. Mesmo que não saia nada. Mesmo que não saia nada muito incrível. Esteja presente para aquele momento. Eu estou aqui disposta a fazer alguma coisa. Eu vou rabiscar. Eu vou tentar. Eu vou recortar o molde. Eu vou tentar costurar. E pode ser que não saia nada. Mas tenha esse compromisso. E a mesma coisa nos desafios. Você vai desafiar a sua mente. Vai desafiar a sua criatividade. E pode ser que não saia nada. Acontece. E nem por isso você vai desistir. Faça isso todo dia. Um exercício legal. Faça um desafio de X dias. Olha, durante X dias eu vou fazendo o desafio da criatividade. O que é esse desafio? Todo dia eu vou criar uma coisa nova. E cada dia eu vou ter uma restrição. Uma limitação. E aí você tem que ter aquele compromisso. No começo vai ser mais fácil. No final vai ficando mais difícil. Mas tem que cumprir esse exercício. Ao final do período que vocês determinarem. 15 dias, 20 dias, 30 dias. Vocês vão ver a quantidade de coisas que vocês criaram. E que de repente vocês não tinham imaginado. Mas o grande lance é colocar a restrição. Limitem mesmo. E quanto mais limitação, melhor. Façam isso independentemente do segmento de vocês aí. Outra coisa. Mude o ambiente. Mude as ferramentas. Então, você só faz, no meu caso. Só faça o livro, a máquina. Um dia, pega e faz a mão. Testa. Ah, eu sempre coloco o botão usando esse jeito. Faz o jeito diferente. Gente, isso tudo, de início, parece muito bobo. Parece muito, ai. Não, não está acrescentando nada. Mas a gente mal imagina que quando veio uma ideia incrível do nada. Ela não foi construída. Ela foi construída, aliás. Por todo esse trajeto que a gente fez ao longo do caminho. Então, às vezes, parece que foi da noite para o dia. Mas não. Aquilo tudo é resultado de tudo que você fez antes. Coisas pequenas. E não só do trabalho. Vai andar. Dá uma volta. Não está vindo. Sai. Vai ver outras coisas. Respira um outro ar. Deixa a mente trabalhar o que vocês já vivenciaram. Tudo isso é legal. Deixa eu ver aqui uns comentários. A Fátima está falando. Uma coisa boa também é usar desenho à mão livre. Fazer muitos e deixar numa pasta. Eu tenho mania de estar deitada e ver na memória alguma coisa. É isso. A nossa mente, ela armazena tudo. E depois, quando vem, vem com tudo. Deixa eu só ver se tem o resultado. Eu sou uma. Tá bom. Acho que está tranquilo aqui. Ai, Dani. Poxa, vou conseguir chegar agora e depois assisto do início. Ah, Penho. Não perdeu muita coisa, não. A gente está bem no comecinho ainda. Voltou. Beleza. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Então, tá. Mude de ambiente. Mude de ferramentas. Mudem. Mudem. Olhar atento. Isso eu gosto muito. Quando eu sou uma pessoa... Não sei se eu... Eu acho que eu adquiri isso depois que comecei a me tornar... Que eu me tornei artesã. Como eu disse, uma coisa meio que intuitiva. Mas hoje, eu faço mais consciente. Às vezes, eu estou prestando atenção. Eu estou presente que eu estou prestando atenção com a finalidade de tirar alguma coisa dali. Mas, antes não. Eu não era intuitivo. Mas eu estava sempre observando as coisas. Eu faço isso em tudo. Tudo. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar primeiro aqui no Insta. Está vendo? Este aqui é o shampoo da minha filha. E aqui tem um leãozinho. Deixa eu mostrar aqui no YouTube. Aqui, olha. Estou dando banho nela. Lavando o cabelinho dela. Vi esse leãozinho. Achei fofo. E a ideia de fazer este leãozinho aqui. YouTube primeiro. Instagram. Veio deste frasco de shampoo. Então, quando eu falo olhar atento, é olhar atento mesmo. Porque, às vezes, a inspiração vem de onde a gente menos imagina. Claro que o fato de eu ter duas filhas pequenas e, mesmo que eu não queira, eu vivo isso no meu dia a dia, favorece. E aí, a gente entra em mais uma dica. Mergulhem no universo que vocês atuam. Então, por exemplo, se você trabalha com crochê e você faz amigurumi, por exemplo, o que tem além do amigurumi e do crochê? Tem roupa? Tem moda? Isso não quer dizer que você vai mudar o seu segmento, por exemplo. Mas isso, certamente, pode te dar alguma ideia. Eu não entendo muito de crochê. Não sei se tem pontos diferentes, né? Mas, enfim, às vezes você vê um ponto que, se você, sei lá, misturar com o outro, dá uma ideia nova. Não sei. Mas, abram os olhos de vocês para o que está em redor. E tentem tirar das coisas simples do dia a dia, ideias. E vem, gente. É natural. Vem. E olhem, mergulhem no universo que vocês atuam também. Seja ele qual for. Então, se eu faço pintura, sai para a rua e olhe os muros com grafite. Se eu faço peças para bebê, vou me inspirar em quartos de bebê. Tudo isso ajuda a nossa mente a trabalhar. Boa tarde para quem está chegando. Deixa eu mostrar um outro exemplo. É que eu não tenho mais o joguinho. As meninas, esse joguinho dá vendido. Tinha um joguinho da galinha pintadinha, que era uma casinha com formas. E aí, me deu a ideia de criar isso aqui, que é uma pecinha que está dentro da Lelebox. Mas a criança, ela pode tirar aqui a forma e colocar dentro da casinha. Aqui fica difícil de eu mostrar. Acho que aqui mostra para todo mundo. Enfim, mas esse layout, essa ideia aqui veio de um brinquedo delas. E eu busquei isso intencionalmente? Não. Eu queria uma atividade que trabalhasse formas geométricas. Só que eu já tinha feito a casinha da oficina. Eu tinha feito outras coisas com formas, mas eu queria algo diferente. E aí, eu fiquei pensando. Aí, eu lembrei dessa casinha. Então, quando eu observo a casinha, não tinha a intenção de que isso um dia fosse virar uma atividade. Mas aconteceu, porque está armazenado aqui e porque eu estou atenta às coisas. Eu sempre falo que eu assisto muito desenho. E quando eu assisto desenho, eu assisto mesmo. E eu busco observar os desenhos para que aquilo me dê inspiração, me dê ideias. E sempre vem muitas ideias legais. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, procura ficar presente para aquilo. olhar com intenção e que uma hora venha a inspiração. Mesmo que você olhou, não viu nada ali. Se você está atento, aquilo fica armazenado no nosso cérebro. E quando a gente menos imagina, vem a ideia. E às vezes, você nem se dá conta. Quando eu vi o leãozinho aqui do shampoo, me deu a ideia na hora. Assim, não, vou fazer uma página assim. Mas já aconteceu de eu fazer alguma coisa, criar a página, uma atividade. E depois me dar conta que aquilo foi porque eu tinha visto alguma outra coisa em algum outro momento. Tá bom? Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários. Aqui. Eu gosto de montar o livro de papel e vou fazendo atividades de inspiração. Olha que legal. Eu desenho bastante antes de ir para o coiso. Vou brincando no papel, eu gosto. No contexto do dia a dia, nos mostra muita coisa. Mostra mesmo, desde que nós estejamos atentas às coisas, né? É igual, tipo, a gente está na época de solteira. Tem um rapaz lá, todo mundo está vendo que ele está afim. Mas você não está enxergando. Ele está ali todo dia te olhando, falando com você e você não está atenta àquilo. Então, às vezes, a gente precisa olhar, mas está presente. Os livros da minha bebê. Ah, os livros também me ajudam muito. Dani, você manda muito bem. Parabéns. Obrigada. Peltrices da Ju. Tudo ao redor nos dá ideia. Basta estarmos abertos. É isso aí. Eu e esse óculos aqui. Gente, que situação. Vamos lá. Desenvolva habilidades complementares. Isso também é algo muito legal. E se essas habilidades tiverem relação com o trabalho, melhor ainda. Por exemplo, eu, nós aqui, né? A maioria de nós trabalhamos com artesanato, produzimos peças à mão ou à máquina. Mas, para o nosso trabalho acontecer, a gente precisa, às vezes nem é porque quer, mas precisa desenvolver outras habilidades. E não que a gente vá dominar. Mas precisa tomar atenção com algumas outras coisas. Por exemplo, fotografia. Eu não sou fotógrafa. Não tenho interesse em ser. No entanto, para tirar fotos razoáveis, para postar nas minhas redes sociais, para divulgar o meu trabalho. Eu fui atrás de informações para me ajudar nisso. Então, hoje eu tenho um pouquinho mais de noção de luz. Eu tenho um pouquinho mais noção de enquadramento. Hoje, se eu quiser, eu sei o que é um fundo infinito. Eu olho uma foto bem tirada. Eu consigo falar, nossa, essa foto aqui está boa. Essa não. Eu consigo ter essas noções. Então, essas habilidades eu fui procurar para ajudar no meu trabalho. E quando... Isso também me ajuda no sentido daí. Quando eu vou pensar numa peça, principalmente para ensinar a vocês, que tem essa questão do posicionamento da câmera. Às vezes eu tenho umas ideias, só que eu falo, cara, não vai dar para eu filmar isso. Porque a peça é muito grande, não vai ficar bem quadrado. E hoje em dia tem mais a questão de... Se o vídeo vai para o YouTube, se o vídeo vai para o IGTV, se o vídeo vai para o feed, tudo isso interfere no ângulo, na posição da câmera. Então, tudo isso também influencia na minha criatividade. Porque é uma limitação, como eu estava falando antes. É uma limitação. E se eu tenho essa limitação, eu preciso criar maneiras de superar isso. Então, criar uma peça menor, criar uma peça que vai caber ali no encadramento da câmera. Uma peça que na hora que eu for tirar a foto, eu uso, vocês observam lá na minha rede, um fundo de madeira. E aquilo é uma placa de madeira. E ela é estreita, ela não é muito comprida. E aí, às vezes, eu preciso emendar duas para poder fazer a foto. E aí, eu tenho que pensar. Dependendo do tamanho, não vai enquadrar legal. Eu vou ter que subir em uma cadeira, botar duas placas. Enfim, são habilidades que eu tive que adquirir, que não estão diretamente relacionadas à confecção da peça, mas que me ajudam. Me ajudam porque é um novo olhar. Eu penso na fotografia. Quando eu penso em alguma coisa, eu penso, essa foto vai ficar boa. Nossa, essa foto vai ficar uma porcaria. E isso influencia na minha criatividade. Isso influencia no momento de desenvolver uma peça. Então, o que mais que está relacionado ao seu trabalho, que faz parte do seu trabalho, e que pode te ajudar na sua criatividade? Que habilidades você precisa desenvolver? Por exemplo, texto também. A gente usa muito texto no descritivo das nossas peças. Você vai colocar uma foto lá no Instagram, no Facebook, seja, e você sempre bate aquele momento. E agora? O que eu vou escrever? Qual é a legenda? Quem nunca, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Então, quando a gente... Ah, então, vou pesquisar mais o que é uma legenda interessante, que tipo de escrita funciona. Isso também são habilidades que não estão diretamente relacionadas à peça em si, mas que te inspiram, que podem te dar ideias legais. E, às vezes, já aconteceu comigo. Deu primeiro pensar na legenda, para depois tentar achar uma foto que tivesse condizente com aquela legenda. Tá? E é assim que funciona. Deixa eu ver os comentários aqui. Boa tarde para quem está chegando agora. Você tem uma agenda de trabalho? Como você divide as tarefas? Vou falar sobre produtividade. Já respondi sempre isso. Sempre indico o livro do Jerônimo. Mas eu estou sentindo que vocês precisam de um... De eu compartilhar mesmo como é a minha vida, o meu dia a dia. E eu vou fazer isso para vocês, sim. Pode ficar tranquila. Eu tenho que dar um jeito. Minhas fotos precisam melhorar. Aí. Boa tarde. Passando só para dar um oi. Gostaria muito de assistir, mas é que o trabalho é tenso. Não se preocupa, minha querida. Vai ficar gravada e você assiste depois. Você consegue trabalhar todos os dias e ter o tempo com a sua família e cuidar da casa? Gente, olha lá. Esse assunto é muito bom, né? Produtividade. Sim, consigo. Vamos falar sobre isso na próxima live? Vamos combinar, então? A gente fala sobre isso na próxima live, tá? Então, tá. Desenvolva habilidades complementares. Outra coisa. Saiam do artesanato um pouco. É muito comum a gente se inspirar no trabalho de outras artesãs. Acompanhar o trabalho de outras artesãs. E acaba que a gente fica muito só no artesanato. O artesanato, principalmente se for um artesanato em feltro, eu fico vendo só as artesãs do feltro. Eu não olho o que outras pessoas estão fazendo. E sair disso também ativa a nossa criatividade. Então, olhem outras coisas. Que seja do interesse. Aí eu acho que cada um tem que pesquisar aquilo que faz mais sentido para si. Mas, olhem outras coisas. Olhem moda. Olhem uma coisa que me dá ideia. Comida. Porque eu vejo fotos lindas, cores que se combinam ali. E aquilo me dá ideia até de cor. Ah, essa cor combina com essa cor. Então, é legal ver outras coisas. Arquitetura, design, logo. Sei lá, gente. Cada um vai encontrar ali o que te interessa. Mas, o importante é não ficar só ali. Só no artesanato. Só no artesanato. Só no artesanato. Só no feltro. Só nos quietbooks. Vejam outras coisas. Porque isso também inspira, dá ideias para a nossa criatividade. Tá. E saiam do artesanato. É uma coisa. E quando estiverem no artesanato, não fiquem só no seu segmento. Vejam outras coisas. Eu estou com muita, mas muita vontade mesmo de aprender a fazer crochê. Porque eu acho que isso vai ser legal. É uma atividade nova. Eu acho que vai me dar inspirações diferentes. Eu acho que eu consigo até criar quietbooks mais legais. Se eu começar a juntar as técnicas. Enfim. Eu olho outras coisas. E de onde surgiu essa vontade de fazer crochê? De ver o trabalho de outras pessoas. Que é diferenciado. Então, às vezes, é uma bolsa diferente. É uma blusa diferente. É uma amiguruma diferente. Isso é muito legal. Isso me inspira muito. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que eu recomendo. É isso. Primeiro, saiam do artesanato. Não fiquem só nesse. E quando estiverem dentro do artesanato. Procurem outros segmentos também. Não fiquem só fazendo. Vendo só aquilo que vocês fazem. Porque também. Um problema da gente ficar só vendo coisas que a gente faz também. A gente cai no problema da cópia. Às vezes, sem querer, gente. Eu entendo isso. Às vezes, é intencional mesmo. Tem gente que viu. Vai fazer igual. E tudo bem. Não é o assunto dessa live aqui. Mas, se a gente ficar vendo muito, muito, muito. A gente tende a fazer igual. E quando a gente faz igual ao colega. A gente não cria a nossa própria identidade. A gente não cria o nosso próprio estilo. E são essas coisas que te diferenciam da concorrência. Porque eu sei que quando alguém bate o olho. Que conhece o meu trabalho. Sabe. Gente, está acabando a bateria aqui do... Espera só um minutinho. Deixa eu arrumar isso aqui. Um minutinho aqui, meninas. Senão vai cair bem aqui no... O pessoal do YouTube. Mas eu vou falando. Não, não vou falando não. Porque eu não consigo fazer e falar. Espera aí. Um minutinho, meninas. Para não desligar na cara de vocês. Ai. Peraí, peraí. Saúde. Foi? Foi. Estamos de volta. Não caímos. O que eu estava falando? Gente, fugiu. Eu sou assim. Gente, o que eu estava falando? Me lembrei. Boa tarde. A Viça aqui. Você consegue. Ela já respondi. Gosto muito de passear em outros tipos de arte para criar minhas peças. Isso é muito bom. Quero começar o feltro. Tem alguma dica por onde tenho que começar? Qual peça fazer para divulgar? Di, faz o que toca o seu coração primeiro. Começa as peças básicas e vai evoluindo. Mas faz o que toca o seu coração. Meu desafio essa semana foi esse. Substituir o perfil de quietbook por perfis de lettering. Olha, que legal, Fabiana. Adorei. Muito bom. Muito bom. Isso é ótimo. Gosto de ver trabalhos de grafiteiros, arte urbana, realismo e 3D. Olha aí, meninas. Tem as minhas aqui compartilhando o que elas costumam fazer e que ativa a criatividade delas. Muito legal. Também quero começar a trabalhar com o feltro, fiz minhas lembranças, deixar de beber com o feltro, mas quero aprender para ajudar uma amiga que tem um filho com autismo. Ah, Diana, muito legal. Você está no lugar certo. Tem uma aluna, a Fabiola, que faz trabalhos muito lindos relacionados ao autismo. E tem uma amiga dela que está sempre também postando coisas incríveis, que ela tem um filho com autismo. Mas, enfim, vamos falar disso depois. Crochê é maravilhoso. Já vê algumas atividades que poderiam ser muito interessantes no feltro. Amiga, eu vou muito no site do Montessori. Tem muita coisa linda. Ah, legal. Montessori também é legal. Boa tarde. Tenho copiado sua página, ambas suas dicas. Obrigada. Minha vida de artesanato começou com crochê. Ah, legal. Ah, cópia. Obrigada. Isso que eu estava falando. É, cópia. Lembrou. Obrigada, gente. Porque eu sou dessas, me perco rapidinho e não volto nunca mais. Cópia. Então, um dos problemas, às vezes, da gente olhar muito o trabalho de pessoas que fazem o mesmo que a gente, é a cópia. E, muitas vezes, nem é intencional. Mas você vê tanto aquilo, com tanta frequência, todo dia, toda hora, que na hora de reproduzir, você nem se dá conta. E quando você vê, você fez igual. Então, nem é muito legal ficar só no segmento que a gente atua. Até para evitar isso. A mesma coisa no Pinterest. Eu olho bastante. Eu adoro. Se deixar, eu fico ali. No meu ócio criativo, é isso que eu faço. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, se é uma coisa que eu gosto muito, ou eu assumo que ou vou ver e não vou olhar mais, ou eu vou fazer igual. E se eu vou fazer igual, eu me sinto mal. Então, eu evito. Porque é natural, é do ser humano. Então, evitem, evitem. E, se gostarem muito de uma ideia, procurem deixar o toque de vocês. Procurem deixar com a cara de vocês. Mudem cores, mudem estilos, acrescentem, retirem, para que as suas peças tenham a cara de vocês, a identidade de vocês. Vou dar quartbooks. Eu olho o trabalho muito das russas. E os quartbooks que elas confeccionam, ele é com muita, muita, muita interação. Tem recortes muito pequenos, páginas com muitas coisas. Eu acho bonito. Só que eu não gosto de fazer. Não é o meu estilo. Então, eu não faço. Mas, quando eu vejo alguns trabalhos das pessoas que eu sigo mais, até a foto, você consegue perceber o estilo. Marca a pessoa. É característica dela. Aquele estilo de foto, aquele tipo de livro. E é a mesma coisa que vocês. Então, gosta do trabalho da colega? Bacana. Mas, procurem colocar a identidade de vocês. Deixar a cara de vocês. Não só na confecção da peça em si, na produção da peça em si, mas também na forma de apresentar isso. Não adianta... Viu no Instagram da amiga? Viu que ela usa um tipo de foto? Ir lá e fazer igual. Procurem uma foto que vocês gostem também. Que tenha a cara de vocês. Já falei 20 vezes a mesma coisa. Faço cartonagem. Apaixonei pelo seu trabalho. Confesso, não conheci os quitebooks. E agora estou estudando muito para confeccionar o meu primeiro. E vejo que é possível usar várias técnicas. Ah, legal! Tati, eu não sei se você está inscrita, mas vai ter uma oficina gratuita agora. Para quem não está sabendo, tá? Muitas meninas aqui que estão na live já participaram da oficina. Já conhecem, já confeccionaram o livro. É muito legal. E eu ensino a fazer um livro inteirinho, gratuitamente. Vai começar no dia 23. O link de inscrição está na minha bio. Se você não estiver participando, se inscreva que você vai gostar. Se alguém fez sua atenção na tua parola aí. Sobre a autenticidade, você fala? É uma pergunta? Acho que é, né? Falo. Para ter cuidado, para não fazer cópia. Isso. Ah, tá bom. Tá. Essas estão me lembrando. É que eu tenho um delay aqui. Cópias. Tá, tá, tá. Isso. Obrigada, meninas. Todo mundo que me lembrou aqui o que eu estava falando. Como sou pedagoga, sempre entro em páginas de atividades, em especial a educação infantil. Mas ainda estou entrando nesse mundo. Legal. É um mundo muito maravilhoso. Olha o meu pitiluvo, está inértil. Fiquei feliz ainda. Olha aí, a minha aluna. Muito legal. Eu queria entender o que elas fazem. Eu também queria entender. Eu queria fazer um curso delas. Eu sou louca pelo trabalho delas. Não, não digo pelo estilo, mas pelas técnicas. Porque tem muita coisa legal. Olha lá. A RF Zani falando que já participou. Ah, você se inscreveu, né, Tati? Legal. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui no YouTube. Maris. Olá. Que bom. Fico feliz que você goste do meu trabalho. Vamos continuar aqui. Ah, isso é muito bom. Permitam-se errar. Errar. Olha só. Permitir-se errar não está relacionado apenas com relação a deixar a sua criatividade fluir. Porque o que acontece? Às vezes, a gente tem uma ideia que a gente acredita que aquilo vai ser bom, mas você acha que não vai conseguir executar. Ou você acha que as pessoas não vão gostar. E aí, você não faz. Pelo medo do erro, pelo erro, medo da repreensão, pelas suas crenças limitantes, e você não executa. Então, dentro da criatividade, cabe o erro. Você quer testar uma técnica nova? Você quer fugir? Você quer... Não quero criar uma coisa minha. Não sei se vão gostar. Não sei se vai ser aceito. Façam. Não, não se limitem pelo medo de errar, pelo medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. A criatividade, ela é livre, ela é espontânea. E a gente precisa cuidar para não deixar o nosso medo do fracasso nos impedir de sermos pessoas criativas. Porque quando a gente... Todo mundo nasce criativo, né? Uma das características mais marcantes da infância é a criatividade. A criança pega qualquer coisa e cria ali, inventa histórias, transforma um objeto simples em uma varinha de condão, enfim. E aí, a gente vai perdendo isso. Por quê? Porque a gente é ensinado a se encaixar em comportamentos, em padrões. E esses comportamentos e padrões, geralmente, não nos permitem expressar aquilo que a gente sente. Muitas vezes não nos permitem ser o que a gente realmente é. E isso faz com que a nossa criatividade vai minguando, minguando, minguando. E aí, nós nos tornamos adultos que faz só o que está dentro da caixinha. Só faz o que todo mundo faz. Que a gente não aprendeu o que é errado ser diferente. É errado não seguir as regras. E isso tudo vai polindo a nossa criatividade mesmo, em todos os sentidos. Até porque a criatividade... A gente está falando mais em peças, porque é o nosso ramo de trabalho. Mas a criatividade está em tudo. numa forma de resolver um problema relacionado a se expressar a criatividade, na forma de se vestir, na forma de usar o cabelo, na forma... E a gente vai perdendo isso. Então, o que eu quero dizer com isso é... Se permitam errar. Muitas pessoas não fazem meu curso, ou não fazem whitebooks. E falam, eu gosto, eu acho bonito, mas eu não sei por que eu não faço. Por quê? É o medo de errar. É o medo de não sair tão bonito. É o medo do que as pessoas vão pensar. E se comparam a mim ou a outra Terezã, que esquecem que ninguém começou sabendo tudo. Eu comecei sem saber. A minha criatividade de hoje é construída diariamente, como eu falei para vocês. Eu tenho meu momento de criativo, de criação. Eu tenho meu momento que eu não estou criando propriamente uma peça em si, mas que eu estou fazendo alguma coisa no meu trabalho. Ai, pena que eu não estou lá no escritório. Depois eu vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês depois que acabar a live. Coisas do meu dia a dia que deixam a minha vida mais leve, mais criativa. Então, eu descobri que eu não funciono com o aplicativo, sabe? De, ai, tem que fazer isso. Eu não funciono com coisas tecnológicas. O meu negócio é isso aqui, ó. Papel, é caneta, é post-it colorido. E tudo isso me deixa mais criativa, me deixa mais inspirada. Então, busquem isso também no dia a dia de vocês. E não se incomodem. Não deixem que a opinião do outro, o medo de não sair bonito, te impeça de criar. Você teve uma ideia? Executa. E ai, a gente entra numa outra questão que eu não poderia deixar de falar aqui, que é a questão, no nosso caso, falando mais especificamente de peças de artesanato, que é a questão da técnica. Por que eu bato isso nessa tecla? Porque eu acredito muito que a técnica te dá base para você colocar toda a sua criatividade em jogo, colocar para fora. Porque, às vezes, você tem uma ideia, só que você não sabe como executar. E ai, entra a técnica. Semana passada, a Mi, a Mi é uma aluna minha, muito criativa, por sinal. Percebi que ela tinha isso quando ela não ia entrar na turma, na turma de... A turma Eco, turma de julho. E ela não tinha o dinheiro para comprar o curso. E ai, eu fiz uma live. E muitas meninas que devem aqui não devem ter participado dessa live com algumas dicas para ajudar quem realmente queria entrar no curso e não estava enxergando meios. E ai, eu falei da lista de 50. A Mi estava nessa live e ela entendeu a mensagem e usou a criatividade dela para resolver a situação. E hoje ela é minha aluna e é muito legal. Mas, por que eu estou falando dela? Na semana passada, ela nunca trabalhou com feltro na vida. Mi, se você estiver aí, dá um oi para a gente. Ela fazia costura criativa e, por um período, fez trabalho em lona. Alguma coisa assim. Só que ela gostou muito, quis fazer o curso, entrou. Só que nunca tinha trabalhado com feltro antes. Primeira vez é agora com os fightbooks. E ai, ela mandou um áudio para mim, a gente conversando no Telegram. E ela falou, Dani, hoje eu vejo as coisas e eu entendo como que aquilo foi feito. Eu sei fazer também. Eu vejo que eu tenho condições de fazer igual ou melhor. E eu consigo também colocar as coisas em prática. Por quê? Ela aprendeu a técnica. E sabendo a técnica, pode-se voar. Quando as meninas entram em contato comigo e falam, ai, eu mudei alguma coisa, eu acho ótimo. Porque a ideia do curso, a ideia das técnicas, é você aprender o fundamento e usar isso para colocar aquilo dentro de você para fora. Só que se você não tem essa técnica, fica mais difícil. Fica muito mais restrito para você encontrar meios de colocar isso para fora. Então, por isso que eu acho importante, sim, dentro do nosso segmento é aperfeiçoar em técnicas, conhecer outras técnicas. Um dos motivos que eu quero também aprender a fazer crochê, porque eu tenho certeza que isso vai me trazer ideias novas que eu vou conseguir agregar em técnicas também para os pipebooks. Eu acho que a cultura criativa também me dá muita base. E são técnicas diferentes. O resultado é diferente também. Eu produzo peças diferentes. Mas a técnica, ela pode ser adaptada e aplicada em diversas coisas. Quando eu resolvi criar os pipebooks, trabalhar com isso, e comecei lá sem saber nada, sem ninguém para instruir, eu usava o que eu tinha aprendido de técnica no feltro. Então, muitas das coisas vieram do feltro. Então, pensei nisso. Invistam em técnicas que vão ajudar vocês a colocarem a criatividade para fora e vão te dar também inspirações. Beleza? Oi, Lu! Lu chegou aqui. Deixa eu voltar aqui nos comentários. O pessoal do YouTube está quietinho. Por isso que eu não estou falando muito com vocês. Sou aluna, fora de série, super fã. Obrigada! Fiz minha inscrição, estou ansiosa pelas aulas, trabalho com o feltro e tenho muita vontade de confeccionar livro. Você vai amar. Oi, oi, oi para quem chegou. Olha lá. A Ana Paula falando que começou com o feltro porque viu meus vídeos. Legal. Cassa está perguntando de onde eu sou. Sou de São Paulo, Osasco, mas estou mudando no final do ano para o Rio. Bem, a ideia é bem, execução, nada. Às vezes, o que falta é a técnica, né? Às vezes, você quer criar uma interação lá e você não sabe como. Aí fica difícil. Ah, legal, Ana. Você vai amar. Está falando que vai trabalhar com o feltro pela primeira vez. Vai ser incrível. Já a Ciara falando que está amando as lives. Obrigada! Que bom. Está anotando todas as dicas. Que bom. Eu fico feliz. Oi, Lu. Lu, minha aluna fora de série também. Teve neném recentemente. Conheço o trabalho dela lá na oficina do JP. Uma pessoa muito criativa, que tem um estilo próprio. A gente estava falando de estilo agora há pouco, Lu. De não copiar o trabalho e tudo mais. E a Lu é uma das alunas que tem um estilo próprio. Pegou as técnicas do curso e voa. Mas ela voa, assim, numa altura gigante. O trabalho dela é incrível. Depois dei uma olhadinha lá na oficina do JP. Tá? Fazendo meu primeiro quite book com os modos da oficina. Ah, legal, já, Ciara. Fico feliz. Lu, quero fazer para o meu neto autista. Muito legal. É um nicho. Além de ser um trabalho de desenvolvimento e não sei o quê. Os quite books têm isso, né? E quando eu comecei a trabalhar, não tinha ideia de quanto isso era bom para crianças autistas. Eu não tinha a mínima noção. E eu só comecei a me dar conta quando começaram a chegar as mães. As mães e as professoras de ensino especial. E aí que eu falei, caramba, olha só. Eu nem tinha pensado. Então, o quite book é um poder, gente. Vou deixar parte. Tem que falar, né? É o meu segmento. Eu amo demais. Ah, legal. As meninas falando aqui que está tudo escrita. Vamos lá. Ócio criativo é uma outra coisa que ajuda muito e é necessário. Existem alguns livros falando sobre isso. Agora, eu esqueci o nome do título. Se eu lembrar, eu posto depois nos stories para vocês. Mas é uma coisa que a nossa mente precisa. Quando a gente fala ócio criativo, não quer dizer não fazer nada. Por exemplo, estou no meu ócio criativo, vou ficar aqui trocando uma ideia no WhatsApp. Não, não é isso. O ócio criativo é você fazer alguma coisa. Não fazer nada, mas é fazer alguma coisa que vá te agregar de alguma maneira. Por exemplo, acabando essa live, eu tenho uma hora de ócio criativo que eu me permito. E no meu caso, esses dias eu estou lendo o livro, que não está aqui também, não trouxe. Mas é um livro da Chimamanda, americana, que é o meu ócio criativo. Eu não estou produzindo, não estou pensando necessariamente nos meus livros. Estou fazendo uma coisa que me dá prazer, estou relacionando a minha mente. Mas eu estou ali ligada, porque aquilo ali pode me dar ideias. Conforme a gente vai lendo, tem os escritivos, os detalhes da casa, dos objetos, estava posicionado em tal lugar, aquele texto bem detalhista, minucioso, isso vai criando na minha mente, eu vou desenhando aquilo que eu estou lendo, e isso me inspira muito. Então, o ócio criativo pode ser ler um livro, pode ser ver uma peça de teatro, pode ser ouvir uma música, prestando atenção na letra dessa música, o que essa música pode te trazer de bom. assistir, de repente, uma série que agregue mesmo, sabe? Não é o ócio, não é fazer nada, ou não fazer nada que seja relevante. Ficar rodando o fim de não é um ócio, não é considerado um ócio criativo, tá? Então, isso é mais uma coisa. E pra gente fechar, que já está quase acabando o nosso tempo, que é, que ajuda muito, é a proteção contra interrupções. A gente precisa se proteger contra as interrupções. Não só pra deixar a nossa criatividade fluir, como também para sermos mais produtivas. No meu caso, eu não olho o celular. Eu tenho os momentos que eu preciso ver pra responder minhas alunas, porque quando elas falam comigo pelo Telegram, e aí eu tenho os horários do dia que eu faço isso. A minha família, como todo mundo, tem grupo de família. Eles já sabem, se precisa falar comigo, urgente, liga. Não adianta nem mandar mensagem no privado, porque eu não olho. Me liga, porque se o telefone tocar, eu sei que é importante, eu entendo. Aqui em casa, eu não assisto mais televisão. Por que eu não assisto mais televisão? Porque não me agrega mais, assim. Não tem nada ali que vá contribuir praquilo que é realmente importante pra minha vida. Eu já estou indo pra parte de produtividade. Mas é isso. Eu consigo ter mais tempo pra que o que realmente é importante. E o que é importante pra mim, além da minha família, é o meu trabalho. E o meu trabalho, ele exige outras coisas de mim. Pra eu ser mais criativa, não é vendo a televisão. Que hoje não me agrada muito. Alguns programas eu gosto. Eu gosto do Saia Justa do GNT. Poucas coisas. Mas, no geral, a minha televisão fica desligada o dia inteiro. Quando as meninas chegam, a gente tem o momento de brincar. O momento de ler. E o momento de ver televisão. No caso delas, são os desenhos. Mas aí é aquilo. Eu aproveito o desenho delas pra ficar desligada. Pra ver o que eu consigo tirar dali. Então, é importante, sim, se proteger contra as interrupções. Pra ter mais produtiva. E pra deixar a nossa criatividade aforar com toda a força. Imagine você tá ali, no meio da eureca lá. Tendo uma ideia incrível. E aí você tem que parar pra atender um telefone. Você tem que parar porque seu telefone tá... Não funciona. Então, definam horários pra vocês fazerem essa interação nas redes sociais. Definam horários. Não, agora eu vou ver uma televisão. Agora eu estou no osso do osso. Não é um osso criativo. E tá tudo bem. Não é proibido. Mas, tenham... Enquanto estiverem trabalhando. Enquanto quiserem se inspirar. Enquanto tiverem que criar. Criem essa proteção. Desliguem o celular. Ou deixando silencioso. Coisas desse tipo. Eu acho que hoje... Eu acho que o celular, as redes sociais é o que mais atrapalha o nosso dia. Então, é isso. Às vezes vocês têm outras coisas aí que atrapalham. Tentem se bloquear contra essas coisas aí que acontecem. Às vezes é o vizinho que vem batendo na hora errada pra conversar. Falar agora... Agora não dá. Agora eu tô trabalhando. Enfim. Cada um dentro do seu universo aí. Se protejam dessas coisas. Deixa eu ler aqui mensagens. Já li esse aqui. Amo Chimamanda. Ai, ela é maravilhosa, gente. Amo demais também. Vamos ver. Bom, fazer bonecos e lembranças... Cadê? Não. Eu tenho muita vontade de fazer... De fazer... De fazer o quê? Alguma coisa eu não entendi. Trabalho com fazer bonecos e lembrancinhas em feltro. Eu não tenho muitos clientes ainda, mas sempre tenho que correr atrás de dinheiro pra fazer o curso. Mas, ah, por favor, vai ser um prazer ter você no curso. Minha dica é pra quem ainda não tá com grana pro curso, faz as festas gratuitas e volta pra venda. Tirem fotos bonitas e bater na porta do cliente, tá? Dani, tem o link... Ah, tá. Aqui eu já respondi que tem o link na bio. A execução da ideia não funciona. Depois... Sonhos encantados. Depois me manda mensagem no direct pra eu entender melhor, porque eu fico meio perdida aqui. Boa tarde. Oi, Ana. Nada a ver com o assunto. Você vai dar alguma aula de estruturação de páginas e capa? Daiane Limeira. No dia 23, começa uma oficina gratuita, onde eu vou ensinar um livro inteirinho. Então, vamos falar de tudo, tá? É uma técnica de quitebook, que existem várias. Eu vou trabalhar nessa oficina, que começa no dia 23. Tem o link na bio pra você se inscrever. Participe. Não se inscreva e depois suma e participe, tá? Como esse curso é de graça. As meninas aqui já fizeram. O curso pago não está com inscrições abertas agora. A gente vai abrir uma nova turma em outubro. Ainda não tem o dia certinho, que a gente está fechando alguns detalhes. Mas fiquem atentas aí. Quando estiver próximo, a gente vai... Eu vou avisar, tá? Pra quem ainda não conhece. Juliana. Vai ficar salva na íntegra aqui no YouTube. E depois, no Insta, eu coloco as melhores partes. Porque eu ainda não consigo deixar tudo. Conteúdo de uma hora no IGTV. Por enquanto. Horário. Horário da... Você está falando da oficina, né? É livre. São aulas gravadas. Então, eu mando o link pra vocês. Até domingo, que é o período que acaba. Você pode assistir quando quiser. Eu te chamo sim. Meu nome é Neuvânia. Mas pode me chamar de Nel. Legal, né? Eu vou ficar esperando, tá? Mas só tenho um pouquinho de paciência se eu demorar pra responder. Gente, esse óculos aqui é só por Jesus. Desse jeito. Então, no final do ano, eu tenho que comprar outro. Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube. Por que o meu mouse não está funcionando? Ótimo. Os desenhos são da ideia. Trabalho fora, chegar, descanso e depois produzo. No trabalho, eu fico escutando os vídeos criativos do YouTube. Fica como se fosse música. Ah, legal. Vejo muitas redes sociais no ônibus pra não focar no zap. Já me inscrevi no curso. Legal, Brenda. Muito legal. Oi, Joyce. Chegando agora. Tem como dar uma ideia de valor do curso? Gostaria muito de poder fazer. Ideia. A gente sempre fica pensando no valor do curso. Porque o curso vai crescendo, ele vai melhorando. E a gente não fechou isso ainda, tá bom? Quando tiver tudo mais próximo, eu falo pra vocês. Vai informar os materiais que vamos precisar do curso? Nessa oficina, tá falando da oficina, né? Sim, na oficina, no primeiro dia, eu passo uma listinha dos materiais, passo os moldes, passo tudo. Fada dos livros de feltro. Obrigada. Sou de BH. Como faço pra fazer? Tudo online, Cássia. Tem o link na bio. Tem o textinho lá falando o negócio. Tem o link, link tri, alguma coisa assim. Aí você clica lá, a primeira opção, tá? Todo mundo que tá chegando agora, tem a opção lá na minha bio pra vocês se inscreverem na oficina. Meninas, vou fechar, que já são três minutos pras quatro. Vai cair aqui a live. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Como eu já previ, eu já tava querendo fazer essa live e sempre tem perguntas sobre isso. Na semana que vem, não era o tema, mas eu vou colocar isso. Vamos falar de produtividade. Vamos falar de organização de tempo. Como que dá conta do ateliê. E dá tempo de ficar com a família. Curte o marido, curte as filhas. Cuidar da gente, porque também não é só o trabalho, né? Vamos conversar sobre isso, sim. E eu espero vocês nesse mesmo horário. Três horas na terça-feira. A gente vai falar de produtividade. E quem tá esperando a live sobre objeção de preço dos clientes, aguarde, porque eu vou fazer uma live muito legal em breve, tá bom? Beijo para todas. Muito obrigada. E até semana que vem. Tchau, tchau. Encerrar o vídeo aqui. Salvar. Eu tenho que salvar. Ai, eu nunca sei se salvou, meninas. YouTube, muito obrigada, meninas, pela presença. E eu vejo vocês na semana que vem. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.